Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, Morning Call começando, torcendo aí por mais um dia de alta. Lembrando que ontem tivemos um dia de baixo volume, hoje deve ser um dia com a retomada desse volume. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e ontem o nosso mercado subiu, tá bom? E o dólar caiu, caiu pra caramba inclusive, tá? O dólar me deu um trabalho absurdo, né? Eu destrinchei isso lá na plataforma de day trading, o dólar me fez ficar numa operação por 4 horas e meia, galera. 4 horas e 23 minutos, vai pra ser mais preciso, mas deu tudo certo? E hoje a gente volta pro mercado pra pescar nossa meta diária de novo, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, daqui a pouco a gente começa o nosso vídeo oficial. E tem bastante coisa pra falar, tá? Vale lembrar que hoje nós temos consultoria de membros pra quem fez os pedidos, ainda dá tempo, é a noite que sai, tá bom? Então você pode virar membro aqui pelo YouTube, com conteúdo exclusivo, menos de 20 reais por mês, tá de graça, né galera? E também lá pela Hotmart, caso você não tenha cartão, você vai precisar lembrar de pagar mensalmente, mais fácil fazer pelo cartão, né? Ibovespa sobe 0.7 e fecha aos 108 mil pontos. O BTG e outros bancos lideram os ganhos, jogaram o BTG como destaque, né? Que, tudo bem, percentualmente o BTG subiu mais, mas o destaque é o YouTube 4 e o BBDC 4, tá? Olha lá, a Bolsa de Valores ontem, no caso, subiu com o imposto dos ativos bancários que lideraram as altas do dia. Isso porque o BTG, apesar das provisões para o rombo de americanas, apresentam bons números, né? Galera, eu vou dar uma dica, tá? Percebam como essa provisão para o rombo de americanas daqui a um tempo já nem será lembrada, hein? É um tempo de curto prazo, tá? Daqui a pouco todo mundo já esqueceu isso e estarão de olho muito mais nos números no longo prazo dos bancos, tá? Bom, o Bradesco teve a maior alta entre os ativos bancários, 3.55 e o YouTube 4, 3.53. Fica óbvio que são os destaques. Até Santander e Banco do Brasil, até falar daqui a pouco, tá? Mesmo em um cenário mais desafiador, o Banco continua crescendo praticamente todas as linhas de receita. O estado positivo do BTG somado a boa expectativa do mercado com relação ao resultado do Banco do Brasil estão ajudando no desempenho positivo do setor, que hoje deve ser um dia de alta justamente impulsionado por grandes bancos, tá? Mas antes de falar de alta de grandes bancos, Campos Neto evita queda de braços com o governo e o mercado reage à entrevista no Roda Viva. Se você não parou um tempinho do seu dia para assistir isso daqui, assista, tá? Se eu não me engano, tem a live e deve ficar salvo, obviamente, no YouTube do Roda Viva, tá bom? Isso daqui, galera, é uma chance absurda de você acompanhar o presidente do Banco Central falando, né? Porque eles geralmente não dão entrevistas, tá? Olha lá, o presidente do Banco Central, Roberto, tratou de colocar panos quentes na queda de braços com o governo. Alguém tem que ser sensato. Eu assisti quase na íntegra isso daqui e o cara é bom, essa é a real, né? Falou que está disposto a explicar um milhão de vezes se for necessário, que é o trabalho dele. O cara é bom, tá? Durante a participação do programa Roda Viva da TV Cultura, o comandante da Autoridade Monetária fez assentos importantes ao presidente Lula e ao ministro da Fazenda. O clima foi, no geral, de criar pontos. E olha que os entrevistadores ali, nossa, é baixo nível, né? Queriam só gerar manchete e jogar lenha na fogueira, tá? Olha, Campos Neto disse que mudança de meta de inflação pode gerar efeito, ser oposto ao desejado. Não vai mudar a meta. Justamente, ó, não existe credibilidade simplesmente se aumentar a meta de inflação, tá? Então tudo vai continuar na mesma. Campos Neto, bom, tem que ter alguém sensato, né? Nesses órgãos públicos aí nesse caso, tá? Nessas autarquias, né? Mas enfim, gosto, sou fã desse cara aqui, tá? Espero que nós cheguemos na meta da inflação aí, que aí no futuro, sim, enxergaremos uma queda da nossa Selic, né? Ele explicou até Selic lá de uma maneira muito legal, tá? Olha, acima do esperado, hein? Lucro do Banco do Brasil sobe 52% no quarto TRI de 2022, é claro, para 9 bi, galera. Olha lá, anunciou na segunda-feira e registrou no quarto TRI esse lucro líquido correspondendo ao avanço de 52,4%. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, terceiro TRI de 2022, no caso, o crescimento foi de 7,65%. O resultado veio acima das projeções, que era 8,11, tá? No acumulado de 2022, o lucro líquido ajustado do Banco do Brasil foi de 31,8 bi. O valor representa uma alta de 51,3% em relação ao acumulado do ano anterior. Na comparação com o trimestre anterior, o resultado do BB é explicado pelos seguintes fatores, né? Alta de margem financeira bruta, de outras receitas operacionais, elevação das despesas com PCLD ampliado e crescimento das despesas administrativas e outras despesas operacionais, tá? Enfim, isso daqui foi sensacional. Deve garantir, pelo menos, uma força de demanda em grandes bancos e bancos no geral para o dia de hoje. E, claro, aprova pagamento de 2,3 bi em dividendo de JCP. Bacana, hein, galera? Olha lá, o segundo comunicado será pago em JCP o valor bruto de 0,58 por ação do Banco do Brasil. Obviamente, nós teremos um desconto ali de IRR na fonte ali, enfim, né? E também tem os dividendos, cadê? Dividendos de 23 centavos por ação, bastante coisa, tá, galera? Provento bem generoso aí para quem tem ação do Banco do Brasil. Afinal, você já ganhou com a alta da cotação e deve ganhar mais aí hoje. Agora tem provento para dar mais demanda para a cotação deste bendito ativo. Banco do Brasil, hein? Grande banco estatal versus três bancos privados. O estatal está liderando aí as altas das cotações aí depois de um pouco de tensão, no caso, né? Enfim, e a partir ali do dia 24 de fevereiro serão ex-JCP e ex-dividendo e pagamento dia 3 de março, tá? Então, data com é dia 23 de fevereiro, uma quinta-feira, para os dois valores. Fiquem ligados, tá? E Itaúsa confirma a data de pagamento de JCP, também interessante, ó. Confirmou na segunda-feira à noite. O Conselho de Administração deliberou para o dia 10 de março o pagamento da primeira parcela de JCP anunciada em dezembro, tá? Imagino que a data com já tenha passado, né? Enfim, mas só para quem tem aí Itaúsa na atenção para proventos chegando, tá? São 14 centavos por ação da Itaúsa, tá? Vai dar 11,9 ali, melhor, 0,11,9 líquido, tá? Olha, Carrefour, lucro no quarto 3 de 2022, tem queda de 28% na comparação anual e fica em 550 milhões. Olha lá, ó. Apresentou lucro líquido ao controlador de 550 milhões, o que representa uma queda, né? Carrefour, né, galera? A gente vai dar uma olhada em Carrefour daqui a pouco na área de membros, mas o varejo no geral, né, consumos e etc, não estão indo tão bem aí. Vamos ver se via Magalô apresentam bons balanços, tá? Olha lá, as conversões de lojas adquiridas do Grupo Big para os formatos do Carrefour pressionam as margens do Carrefour. Nosso Murciano se diz satisfeito com o ritmo de conversões e com a saúde financeira da empresa. Se o Grupo Big fosse excluído da conta, a margem EBITDA teria sido de 8,9, o resultado consolidado ela foi de 7%, tá bom? Então, eles passam aqui um relatório meio que completo. Carrefourzinho é um ativo que, pra mim, falta sal, mas a gente vai dar uma olhada de qualquer maneira, tá? E olha lá, pra jogar um pouco de má notícia aí pra vocês, né? Haddad endossa críticas de Lula e diz que juros estão fora de propósito, né? Esses dois aqui precisam dar a mão e ter uma aula ali do Campos Neto no caso, né? Em um tom de endosso as recentes críticas do presidente Lula, a política monetária do Banco Central, o ministro da Fazenda Fernanda Haddad disse na segunda-feira que os juros no Brasil são totalmente fora do propósito, né? Disse o nosso ministro da Fazenda que não entende nada de economia, né? Na primeira reunião após a eleição de Lula, o diretório nacional do PT deve ampliar a ofensiva contra o presidente do Banco Central. Não vai adiantar de nada, né? Tem autonomia e ele já falou que não vai mudar nada, né? Enfim, em uma exposição de aproximadamente 40 minutos, o ministro da Fazenda Haddad disse que em nenhum país do mundo esse patamar é tão alto, né? Muito crazy, né? É muito simplista, né? O pensamento aqui do nosso querido Haddad e nosso querido presidente Lula, que dá até um pânico, né? Mostra um desconhecimento, né? Na próxima quinta-feira, Haddad participará da reunião da CMN, do Conselho Monetário Nacional, ao lado de Campos Neto e da ministra do Planejamento, Simone Tevitt. Quem sabe ele aprende alguma coisa, né? Enfim, por enquanto estamos esperando aí reforma tributária e âncora fiscal, e nada disso por enquanto, tá? São Martinho lucra R$ 429,7 milhões no terceiro trimestre da safra 2022-2023. São Martinho, hein, galera? Vai aparecer na área de membros agora, pela manhã, tá bom? Só pra vocês saberem mesmo. E nossa IRBzinha, né? De volta ao Ibovespa, Morgan Stanley projeta retorno da ação na próxima carteira do índice. A ação da Resseguradora deixa o índice após operar abaixo de R$ 1,00. Porém, segundo projeções, deve voltar para a carteira. Isso aqui deve dar um impulso para IRBzinha. Atenção, tá, galera? IRBzinha aí, apesar dos pesares, das más notícias e etc. Tô achando que vai dar uma boa compra aí, já já, no curto prazo, tá? Então, atenção pro IRB, óbvio que não é recomendação. Deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha o nosso Morning Call ficando por aqui. Venha ser membro do canal para acompanhar os conteúdos exclusivos. Tem carteira de... Ah, é, tem carteira de membros hoje, tem que fazer o aporte, né? Tem consultoria de membros hoje, tem tudo hoje. Então, vem. Já já, bom dia pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.